Não olha assim pra mim Não lembra aquele dia que eu custei pra esquecer Paraí, tudo aqui lembra você Você, mas menina, ria diferente Era te ver, era viver Vento vindo, você rindo Vindo, rindo a mim Não olha mais assim que ainda tens no olhar Um pouco do que foi que esqueceu de passar Tá tudo tão igual que faz mal te olhar Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar Mesmo sempre, mesmo triste olhar Mesmo sempre, mesmo triste olhar Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar Você, mas menina, ria diferente Era te ver, era viver Vento vindo, você rindo Vindo, rindo a mim Não olha mais assim que ainda tens no olhar Um pouco do que foi que esqueceu de passar Tá tudo tão igual que faz mal te olhar Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar Mesmo sempre, mesmo triste olhar Mesmo sempre, mesmo triste olhar Sengin se foi por mal, mas achei teu olhar Euasha, meu amigo, você rindo Me não se foi por mal, mas achei teu olhar Me somewhere, mas achei teu olhar Eu acho você e aí você vai eu existem Это meu follow Evertbo